Modo TWS Modo TWS Ok, ok Fica aí, fica aí Vou te pegar Ah, agora Chega não Pega aí Vamos ver Rastreando A32, A31 Fica aí, amigão Já já te pega Vai entrar em pitbull já já Tá subindo Subindo, que novo Eu entro em pitbull Cara que gosta de subir Pera aí Pitbull, 10, 9 Vai, pega ele Pegou Três Quatro Pegou ou não pegou 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 Morreu 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 não Morreu não Agora se agora morreu Pega ele Pegou 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 Morreu Acabou 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 Presentou Cadê Acabou 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 U Obrigado.